A presença de agentes da guarda municipal gera a sensação de segurança necessária diante dos últimos acontecimentos em escolas do país e da onda de fake news que invadiu o ambiente escolar. O objetivo é um patrulhamento específico dentro das unidades escolares, conforme a lei 13022, no artigo 15, no inciso 18, que são as guardas municipais atuando de forma preventiva dentro das unidades escolares, trazendo também uma cultura de paz. O projeto atende 60 unidades escolares no município com duas viaturas. Neste momento em que as fake news impactam o ambiente escolar, o programa teve seu efetivo ampliado. Os atendimentos foram intensificados. Como? Nós estamos atendendo, além das duas viaturas da ronda escolar, mais dez viaturas da guarda civil municipal, com patrulhamentos no entorno das unidades e com PBs, que é pontos estratégicos, que as viaturas ficam baseadas. As demais escolas do município são atendidas pela inspetoria regional. Três viaturas atendem as unidades escolares nas regiões mais afastadas de campos. A diretora da escola municipal José do Patrocínio, no bairro do Joque, reconhece a importância dos agentes por perto. Para a gente é muito importante ter esse acesso direto e rápido com a ronda escolar e com a guarda municipal, porque eles sempre atendem a gente de pronto e eles fazem realmente a ronda escolar toda semana. Diariamente eles passam aqui na escola. Não tem um horário certo, o que nos deixa mais tranquilos, porque eles passam em horários variados. Então, causa mais segurança para a gente. Porque não tem um horário certinho, então, se acontecer alguma situação, eles podem pegar na hora que está acontecendo. O Conselho Tutelar não participou da reunião entre a Prefeitura e representantes da segurança pública. A entidade acredita que o problema vai além da esfera das forças de segurança. Tem que começar pela família, né? Nós pais, temos que estar olhando com mais atenção o nosso filho, como que o nosso filho está indo para a escola, o que ele está levando para a escola. A questão do celular é muito importante. A gente evitar que leve o celular, que esteja horário até para usar o celular. Aí, depois, a gente tem que analisar a escola, né? O que a escola que o meu filho estuda está oferecendo. Ele tem um porteiro, ele tem um inspetor de aluno, ele tem uma equipe multiprofissional, né? Que é aquela equipe composta por psicóloga e assistente social, que está analisando todo o desenvolvimento da criança na escola e o que acontece na escola. E depois a gente vem falar de segurança pública. O recente caso da menina de 12 anos, que levou uma réplica de um fuzil para a escola, alertou ainda mais a necessidade de uma parceria com os pais. Terça-feira nós fizemos, inclusive, uma reunião de pais. Foi a primeira reunião de pais que nós fizemos aqui, né, nesse ano letivo. Então, nós tivemos juntos aqui, né, o oitavo batalhão de polícia, para eles explicarem sobre a inverdade, sobre essas notícias que estão sendo transmitidas pelo WhatsApp, para tranquilizar os pais diante de todos esses acontecimentos. A gente está criando todas as estratégias para manter a escola como ela tem que ser, um ambiente seguro.